Corinthians está um time quebrado e agora quem vai tirar o Corinthians do fundo do poço as análises dos comentaristas, deixe seu joinha se eu gostei, se inscreva, crédito ou salvo. ESPN Brasil, vamos para o vídeo. Mas ó, o Vascaíno está feliz da vida e eu quero falar com você que é corintiano. Você. Porque hoje nós temos dois grandes representantes aqui do Corinthians, Zé Elias e Fábio Luciano, líderes. E o corintiano está magoado, manda seu vídeo. Porque eu quero saber o que você acha que tem que mudar no Corinthians. Ah, o Ramon já vai trazendo, ah, eu sou o Bubu, Bubu, ah, já acabou, virou a página. Não, eu não sou igual ao Bubu. Ah, já acabou, já virou a página. É, ele falou mesmo, falou. Agora, não, eu sou, ainda estou crítico, acho que precisa, o Corinthians precisa de reforço. Manda seu vídeo. Qual o número, Zé? De novo? Por favor, aqui é o meu. Vai, 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 vai. 9-6-1-9-5-9-1-0-8. Repita, por favor. 5-5-1-9-6-1-9-5-9-1-0-8. Muito bem, mande seu vídeo e converse com o Zé Elias e Fábio Luciano, que vocês têm a chave, que vocês conhecem muito. O outro fala com o coração, né, Edu? Mas, por enquanto, o cenário é esse. Põe aí, ó, a torcida do Vasco. Onde o Corinthians vai, ó lá. Ó. Ô, Zé. Sim. Ontem o Corinthians não tinha ainda o Ramon Dias. Aí eu já ouvi muito papo, assim, como repórter, eu não estava no vestiário, mas já ouvi muito isso. Quando eu não tenho técnica auxiliar, a gente também tem que correr, às vezes, o dobro, porque não tem o escudo. Ontem você sentiu o Corinthians correndo o dobro? Você sentiu? O que você acha que falta? Eu vejo o Corinthians correndo. Não é falta de empenho. O pessoal corre, se empenha e tal. O problema é que são certas limitações que impedem que o Corinthians jogue. O Corinthians tem uma defesa que, para mim, tem limitações. O Kaká, né, junto com o Félix, para mim, são dois jogadores com as mesmas características. São jogadores lentos, por exemplo, quando você precisa sair para o combate, quando você precisa estar exposto no um contra um. O Félix me surpreendeu negativamente, porque eu achei que ele fosse evoluir com o passar do tempo, né, dentro do Corinthians, entendendo. Mas ele continua fazendo sempre as mesmas coisas, então ele não passa confiança. Eu não vejo confiança. Está aqui o Fábio, que depois pode falar com maior propriedade disso. O zagueiro tem que ser um pouco mais firme, mais duro, sabe? Ah, não, tem que sair jogando. Às vezes não é melhor sair jogando, não. Às vezes é melhor faz o simples, joga a bola lá, inverte a pressão, vamos marcar lá em cima do time adversário. Ah, mas o treinador pede. Nem sempre tudo aquilo que o treinador manda você fazer, você vai conseguir executar dentro do campo. Então é difícil. Aí no meio campo, o Corinthians sente muito a falta do Garro. Eu acho que o Garro é o cara que desafoga um pouco esse meio campo. Ontem jogou o Coronado, que tenta... Que foi bem até, né, Zé? Eu acho que ele tenta fazer as jogadas, ele tenta ser esse cara. Mas eu acho que a intensidade que o Coronado joga, ele é abaixo daquilo que o futebol hoje no Brasil pede. Eu não sei se é mesmo, não sei não. Eu acho que muito tempo fora do país, um outro tipo de futebol, vem de uma liga mais fraca, ou seja, para ele poder atingir um nível que nós esperávamos em relação à expectativa pelo salário, porque não tem jeito. E aí não é culpa do Coronado, não é culpa do jogador, é culpa de quem o contratou nesse sentido, porque quando você paga o salário que pagam a ele, todo mundo espera que ele seja a solução de todos os problemas. E ele não é, ele é um bom jogador. Não é um cara que vai chamar toda essa responsabilidade. Que nesses esquemas, é só para fazer uma pontuação do Coronado, que eu acho, né, para a gente entrar nesse assunto também para participar, é que o Coronado, ele tem uma intensidade menor que a do Garro. Para você olhar para o Coronado com bons olhos, assim, imaginar que ele pode render mais, com isso que ele tem um homem a mais no meio campo, eu acho. Porque aí você deixa o Coronado como um ponta de lança da antiga, um cara mais próximo do camisa 9 ali. Ontem no jogo, por exemplo, a gente vê em muitos momentos uma movimentação do meio campo, e aí quando você tem o balanço para um lado, automaticamente um dos volantes vai para aquele lado. E o Coronado fazia quase como um terceiro homem de meio campo defensivo. Então ele tem que fazer essa recomposição, e ele não tem essa força, ele não tem essa intensidade que o Zé falou, que o Garro tem. Quando ele volta para fazer essa recomposição, ele demora muito tempo para ele movimentar novamente no ritmo, para criar jogadas à frente. Então assim, eu acho que o Corinthians, se olhasse para um cenário com quatro homens no meio de campo, eu acho que o Coronado encaixaria melhor, porque ele ficaria realmente com o poder de criação, sem tanta responsabilidade defensiva, de vir pegar a bola nos pés muito próximo dos volantes ou dos zagueiros, e teria uma proximidade com o Yuri Alberto, que sente falta disso também. Em muitos momentos, quando o Corinthians tem que marcar e sai em uma jogada um pouco mais de velocidade, o Yuri Alberto fica um pouco isolado ali naquela posição, não tem um jogador que se aproxima mais dele. Então é isso, eu concordo com o Zé para terminar o raciocínio, eu concordo muito com o Zé que o Corinthians hoje tem um elenco limitado. Mas eu acho que essa desorganização, você poder armar o melhor esquema para que os principais jogadores apareçam mais, eu acho que ia contribuir para o Corinthians, não vou falar que vai vencer, mas que teria um aumento de produtividade dentro dos jogos. E aí a questão do meio campo, eu volto a falar, ontem assisti no jogo, eu não consigo entender, talvez eu não sei por que o Ranieri com o pé direito joga do lado esquerdo, e o Bidon com o pé esquerdo joga com o lado direito. Eu sério, eu não consigo entender, como jogador da posição, é muito mais fácil você jogar do seu lado, o Bidon com o zagueiro que joga do lado direito e esquerda, tem diferença muito. O zagueiro do lado esquerdo e o Ranieri do lado direito, por quê? Porque você tem uma forma de olhar o jogo totalmente diferente, você está de frente, é diferente. Quando você está jogando com o pé invertido, até no posicionamento é diferente. É o teu corpo, a tua forma de se posicionar. Então eu sinceramente não consigo entender essa movimentação dos dois volantes do Corinthians. Depois é a limitação que a gente sabe, esperar que o Romero vá solucionar os problemas? Não, o Romero sempre foi um cara que... O time que terminou ontem foi bem cheio de garotos. O Romero sempre foi um cara que joga para o time, um cara que corre, que luta, que tal, tem a sua qualidade, mas ele não está conseguindo jogar, ele não consegue jogar. Esperar que o Romero pegue a bola e saia driblando, ele não vai fazer isso. Agora você fala para ele, Romero, faz o seguinte, marca o lateral e joga no erro dele, aí ele vai conseguir jogar. O Wesley é bom jogador, mas é muito jovem. Então ele erra nas tomadas das decisões e faz parte do amadurecimento. O grande problema é que nos últimos anos, não só o Corinthians, mas os clubes, quando eles passam por dificuldades financeiras principalmente, eles vão lá e antecipam muitas coisas. Eles jogam os meninos para a arena achando que eles vão solucionar todos os problemas. E nem sempre é assim. Então o Wesley está fazendo parte desse processo, vai jogar um jogo bem, vai jogar 40 minutos bem, vai jogar 90 minutos mal, e isso faz parte, não tem jeito. Aí eu vou lá para frente, Yuri Alberto e Pedro Raul. E aí? Tem dois jogadores que não conseguem fazer aquilo que se espera de um atacante. Eu cansei de falar e volto a falar. Ah, o Yuri Alberto é finalizador. Qual a característica do time do Corinthians? É de criar quantas chances? É o Fluminense, na época boa, que cria 150 chances pelo lado, que a bola chega, cruzamento, que o cano está finalizando? Não. Então o que acontece? Você tem que se adaptar àquilo que o jogo pede. O Yuri Alberto consegue segurar a bola na frente? Não. E o Yuri Alberto consegue dialogar com o Coronado no meio campo? Também não consegue. Então o que acontece? A bola bate e volta, a bola bate e volta, a bola bate e volta. Não tem meio campo, não tem defesa que consiga suportar isso durante 90 minutos. Precisa explicar isso. Segura a bola uma vez. Pelo amor de Deus, segura a bola. Eu preciso respirar, porque eu estou correndo para lá, para cá, estou correndo para lá e para cá. Wesley, segura a bola. Faz aí, segura. Pega uma falta. Vamos respirar um pouquinho para a gente poder nos organizar. O Fábio está aqui, sabe? É importante o papel do atacante nesse sentido. Segura a bola. Faz uma falta, segura a bola, espera, toma uma falta. Por quê? Porque o time do Corinthians hoje, ele corre atrás dos atletas. Ele corre atrás dos adversários. E quando ele recupera essa bola, ele tenta jogar. Que eu acho que pelas características do Ranieri, do Bidon, que são bons jogadores tecnicamente. Eles tentam jogar. Só que eles não conseguem fazer isso, porque a bola bate e volta. E quando a bola bate e volta, você tenta sair para o jogo. Quando ela volta, você está mal posicionado. Então o time do Corinthians está todo desarrumado por causa disso. Sempre mal posicionado. Então assim, precisa esse entendimento. Esse entendimento. Que o Corinthians não tem. Então faz o seguinte. Não vai marcar pressão. Não faz nada. Vamos jogar aqui fechadinho. 20 metros curtinho. Duas linhas de quatro. Coronado. Ou o Garro e o Yuri Alberto ali na frente. O Wesley. Sei lá. Eu não entendo. Você tem falta jogador para caramba. Você tira os jogadores mais experientes que podem te ajudar. Ah, o Mosquito entrou na justiça. Culpa do Corinthians que não pagou. Ele foi e pediu o direito dele. Põe o moleque para jogar. O Corinthians precisa. Põe o cara para jogar. Ontem precisava de velocidade para sair pelos lados. Precisava de alguém que pudesse acompanhar o Piton. E aí? Entendeu? Então assim, muitas coisas erradas. E aí, algumas semanas atrás aqui, perguntou, ah, o lado externo, o problema... O ambiente. O ambiente está atrapalhando. E eu falei assim, atrapalha a partir do momento em que o treinador olha para o lado e não tem peças para você poder mexer. E ontem... E aí, tem que dar os parabéns ao Augusto Melo, que fez a reformulação, mandou quantos jogadores embora? Treze. Treze. Ah, eram velhos ou isso, aquilo e tal. Mandaram... Mandou treze. Trouxe quantos? Quantos de qualidade? Quantos para jogar? Quantos para solucionar o problema do Corinthians? Quantas promessas ele fez? Né? Então, acaba pagando. Mas você sabe que ele está prometendo reforços. Hugo Neneca já está contratado, o André Ramalho, o Alex Santana. Mas tem um especial, o corintiano está eufórico em relação... Alguns, né? Vou falar o corintiano. Alguns estão eufóricos. Bubu também faz a parte do nosso time. Bubu gosta de jogadores... Hoje eu não estou eufórico. Inclusive eu queria fazer críticas pontuais ao time do Corinthians. Opa! Individualizar problemas. Agora eu senti firmeza. Não vai. Fala que depois eu vou falar do reforço. Nós acompanhamos aqui uma grande análise do capitão e do Zé sobre o Corinthians, coletivo. Mas, por exemplo... Vai. A renda na corrida. O Zé falou que um problema do Iroberto, a bola bate e volta. Tem uma que bateu e não voltou, que ele chutou no escanteio. Você viu aquela finalização do Iroberto? Eu sou um cara que eu trago muito aqui das redes sociais. Ah, que coisa. O que viraliza. O chute que o Iroberto... Ele estava sozinho ali e ele levou para a esquerda. Esse não é o primeiro, né? Então, assim, aquele lance... O cara da Vars já fala, cara, pô, para um jogador profissional fazer isso, eu na Vars já faço, entendeu? É lance daqueles assim, inexplicáveis e estapapurtos. Vai passar esse lance? Não, não. Esse aqui é o... É o lance. Vai, vai. Curtou. Tem o famoso Robin, né? Corta para a esquerda e bate, olha lá. Só que onde ele bateu, olha lá. O Robin corta para a esquerda e manda na forquilha. Olha onde ele mandou a bola. Cara, isso é lamentável, né? E a próxima? Qual a próxima? A próxima é o seguinte. Vai, arrebenta. Vai, vamos ver. Viralizou aqui, entendeu? Viralizou, você traz. Falta para o Corinthians. Coronado vai bater. Coronado bate a bola, mete na forquilha, na gaveta. Léo Jardim voa e espalma. Tem a imagem. Tem a imagem aí? Tem o print, o print. Para mim, o Garro é o maior batedor de falta hoje do Brasil. O Garro não jogou, quem bateu a falta foi o Coronado. Bateu muito bem. Bateu bem, olha lá. Mandou na forquilha, olha lá. Olha lá. Olha o Léo Jardim, apareceu o Rogério Senna contra o Liverpool. Não parecia? Não lembrou? Rogério Senna contra o Liverpool. É só mudou. Só tem a diferença da coisa. Embaixo, a gente está vendo o chute do esforço. É quase da mesma distância do Coronado. Ele mandou no mesmo lugar ali, olha lá. E o Donnelli, cadê? Para você, o Donnelli podia... Ele pulou para não chegar. Tem algumas diferenças aí, hein? Então, o Léo Jardim fez uma defesa. Nos mesmos moldes aqui, o Donnelli não conseguiu fazer. Distância parecida. O chute do esforço é mais rápido, Bobo. A curva da bola, o jeito que a bola tem... Mais rápido o chute do esforço. O local ali, olha. A posição é parecida aí. Nem foi tão no ângulo ali, olha. Você vê que a bola passa em cima do braço dele. O goleiro hoje é alto. Não é o Carlos Miguel, né? O chute mais colocado, não? Então, são dois lances muito similares, muito parecidos. E o Donnelli, que vinha bem para mim. Donnelli... Estou vendo. É, eu estou vendo. Estou percebendo. Estou percebendo. Meio que caiu de paraquedas depois da saída do Cássio e do Carlos Miguel. Ele entrou aí. Mas nesse lance aí, eu não vou passar pano. O Léo Jardim lembrou o quê nessa defesa? O Léo Jardim lembrou o Rogério Cienes, São Paulo e Lívia, para o final do Mundial 2005. E o Donnelli? O Donnelli, deixa eu pensar alguém. Cara, é muito parecido. Esse aí tem duas... Tem um goleiro que o Prats gosta muito. Você acha que ele pegava essa bola ou não? Não pegava? Tem um goleiro que você gosta muito? Não tem diferença, Zé. Não, João Paulo. Deixa a imagem aí. Deixa a imagem. Está lá. Tem três coisas que eu quero pontuar. Primeiro, o ângulo da bola, a batida. Então, por exemplo, você tem o coronado que bate de fora para dentro, então a bola vem entrando. Isso aí é um ângulo. A segunda, a bola é mais lenta. É isso que eu estou falando. A bola é um pouco mais lenta que a do esforço. E a terceira, dá para você ver a questão de experiência. A explosão de um e do outro. A experiência, provavelmente o preparador de goleiro vai falar isso. Conta quantos passos o Léo Jardim dá para pegar na bola. Ele dá três passos. Zé, sabe o que é legal também? Você vê a passada do Léo Jardim? É diferente da do Donnelli. É isso aí que eu estou falando. O Léo Jardim, ele tem um pé, passa na frente do outro. E o Donnelli vai lateral. Ele roda o corpo para ganhar força. Força. Explosão. O Donnelli, ele dá dois passos e ele tenta saltar de lado. Provavelmente o preparador de goleiro vai pegar esse lance e vai dizer, olha, olha o que aconteceu. Isso chama-se experiência. É isso aí. Entendeu? Experiência. A do garro foi mais alta. É, a do garro ainda é um pouquinho mais alta. Vocês são bons demais, viu, meu? Parece que vocês jogaram, né? Sabe o estado do Zé Boquinha? Zé Boquinha estava na van com um produtor aqui nosso e falando de basquete. O rapaz falou, nunca pensou em ser treinador, Zé? Vocês parecem que... Mas é a experiência, é a visão de quem jogou. Mas tem uma coisa positiva. Obrigado. Tem uma coisa positiva aí para o futebol brasileiro, que a gente estava falando já da carência de grandes batedores há muito tempo, que no futebol brasileiro não tem gol de falta. Vimos um gol na seleção, a seleção não foi bem na Copa América, mas enfim, o Rafinha lá encaixou uma. Depois de muito tempo saiu um gol de falta na seleção brasileira. E a gente está vendo agora, voltou, parece que voltou no futebol brasileiro aqui, no nosso mercado interno. Coragem de bater. Voltou a ser uma arma. Quem tem um bom batedor, no caso do Corinthians, mostrou que tem dois. O garro principal, o coronado também bate bem. E os goleiros têm que dar a resposta também. O Léo Jardim deu a resposta, o Donnelli desce daí e foi mal. Eles jogaram com um batedor maravilhoso, Marcelinho. Aí em 95 o Veloso pôs o Miller, o Miller foi no pé da traca. Para de chorar. Eu não estou chorando, eu estou falando só. Vai chorar, manda ar. Eu não. Vai chorar, manda ar. Mas você usou o Miller como referência. Não é, né? É o Miller. Informação, informação. Informação. Estou pontuando a história. Você fica às vezes em boa infância. Sem lamentação. E eu? Agora, o Miller foi no pé da trave. Aí o Veloso olhou, a bola... Já passou, vira a página, cara. É que eu não esqueço nunca, porque eu sou um cara que esses lances marcam. Historiador. Esses lances marcam. Historiador das coisas, é. Ô, Capita, falaram tanto de mudança, de elenco. Quando a fase não é boa, nada dá certo para o Corinthians. E esse lance aí está viralizando nas redes sociais. O goleiro não consegue segurar, né? Jogada de falta. E situação, né? O Corinthians está sonhando com grandes contratações. Ele está com a situação financeira difícil. Mas vamos ver os próximos capítulos. O que vai acontecer com o nosso Timão. Deixe seu joinha, seu gostei, seu comentário. Se inscreva e até o próximo vídeo.